A Ninguém Foi Revelado A Ninguém Foi Revelado A Ninguém Foi Revelado É Sombro Escondido Por Deus Construído Pra Suba Igreja Que Sofre e Chora Porém Permanece Fiel A Palavra Sem Se Corrompera Ninguém Foi Revelado Porque Está Guardado Somente Aguardando Soar na Trombeira Quando o Céu Se Abrirá E Vestido De Branco O Rei Jesus Triunfante E A Ninguém Foi Revelado E A Ninguém Foi Revelado O Último Hino Da Terra Partindo E Entrando No Céu Nós Estaremos Subindo Subindo, Subindo Ao Enquanto Do Noivo O Filho De Deus Nós Cantaremos Subindo O Último Hino Da Terra Partindo O Último Hino O Último Hino O Último Hino O Último Hino